Fala, rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Raiz Alvinegra. Eu sou o Marcos Paulo, administrador aqui desse canal. Galera, eu vou começar o vídeo de hoje de forma diferente, dando os parabéns para o meu amigo José Carlos, lá do nosso grupo do WhatsApp Raiz Alvinegra. Parabéns, José Carlos. Muitas felicidades, meu irmão, que o Papai do Céu guarde a sua casa, a sua família e que essa data se repita por muitos e muitos anos. Sinta-se abraçado por toda a família do canal Raiz Alvinegra. E o João Vitor? João Vitor, meu irmão, chegou agora no grupo do WhatsApp e já ganhou o bolão das eliminatórias. Já botou uma pratinha no bolso. Parabéns, João Vitor! No vídeo de hoje nós vamos falar de Durcésio, meu irmão, candidato à presidência do Botafogo, que deu uma entrevista ontem lá na rádio Botafogo e falou coisas muito interessantes que eu vou trocar uma ideia com você sobre o que ele falou. E Emiliano Dias, é o Emiliano, filho do Ramon Dias, disse que há muito tempo não treina uma equipe tão técnica como essa do Botafogo. Assim que o Mateuzinho soltar a vinheta, eu volto pra gente trocar uma ideia, bater um papo, desenrolar sobre esses assuntos aí. Mateuzinho, meu filho, solta a vinheta aí, garoto! Voltando aí, rapaziada, Marcos Paulo do canal Raiz Alviregra. Rapaziada, é o seguinte, Emiliano Dias deu uma entrevista falando que há muito tempo não treina uma equipe tão técnica como essa do Botafogo, meu irmão. O torcedor ficou com a pulga atrás da orelha porque o torcedor do Botafogo, a maior parte dos torcedores do Botafogo, acha esse time fraquíssimo, acha esse time horrível e acha que ali não tem ninguém que se destaque tecnicamente. Meu irmão, o cara tá lá, né? Vivendo o Botafogo todos os dias nos treinamentos, conhecendo os jogadores, sabendo que os jogadores fazem dentro de campo. Então, meu irmão, eu, falando por mim, prefiro dar um crédito ao Emiliano Dias. E outra coisa, ele falou que o pai dele, Ramon Dias, com certeza vai mudar a mentalidade desses jogadores porque esses jogadores podem jogar muito mais e ele tá muito confiante, mas muito confiante mesmo que a gente vai sair dessa situação. Ele disse que pela equipe que ele tem na mão, pela equipe que ele tá treinando, a gente vai sair dessa situação. É questão de tempo. Essa equipe vai se acertar, essa equipe vai se encontrar dentro de campo e a gente realmente vai ver o Botafogo jogar um pouquinho mais. Se o Botafogo jogar um pouquinho mais, a gente realmente consegue sair dessa situação tão incômoda, dessa situação tão complicada. Meu irmão, eu vi o joguinho do Vasco ontem. Vasco e Fortaleza. Meu irmão, o Vasco só não perdeu o jogo porque Deus não quis. Fortaleza não é bobo. Fortaleza foi pra cima do Vasco, dentro de São Januário. E outra coisa, vai vir pra cima do Botafogo também o Nilton Santos. Aí que tá, porque aí o Botafogo pode encontrar os espaços que é preciso pra poder jogar. Porque todas as vezes que o Botafogo tem que propor o jogo, todas as vezes que o Botafogo tem que criar jogadas, o Botafogo sente muita dificuldade. E com o Fortaleza vindo pra cima, pois ele fez isso contra o Vasco, ele vai dar os espaços que a gente precisa pra explorar os contra-ataques, pra explorar os nossos jogadores de velocidade. Meu irmão, domingo nós temos que ganhar de qualquer jeito e nós vamos ganhar. Vai ser a primeira vitória de uma sequência muito boa que o Botafogo vai conseguir. Mesmo os jogos sendo difíceis, o Botafogo vai conseguir e a gente vai sair dessa zona da confusão. A gente vai sair dessa zona da degola. Galera, é o seguinte, ontem lá na rádio Botafogo, Durcésio deu uma entrevista pra galera lá. Ah, meu irmão, entrevista muito boa. Foram duas horas de entrevistas, duas horas de perguntas verdadeiras, perguntas relevantes, nada de passação de pano, nada de alisação. Foram perguntas realmente que tem que ser feitas quando alguém quer ser o presidente do Botafogo, como o do Sérgio está querendo, meu irmão. Entre essas perguntas, teve uma falando, sabe de quê? De um monte negro. Foi perguntado, se eu não me engano, pelo Falcão ou pelo Gás, eu não me lembro. Foi perguntado se o monte negro teria uma cadeira na presidência do do Sérgio. E ele disse que não. Falou que não vai ter. E se o Rotenberg também teria alguma participação dentro do Botafogo na gestão dele? Ele também disse que não. Em relação aos empresários que botam um monte de jogador do Botafogo, botam um monte de baranga no Botafogo, ele também teve uma resposta muito interessante quando foi perguntado sobre isso. Ele foi muito sincero e falou, não tem como eu abrir mão dos empresários, porque muitas das vezes a gente tem que recorrer a eles, mas não dessa forma que está acontecendo, não com essa quantidade de jogadores e não com o mesmo empresário. A gente vai continuar assim, tratando com os empresários, mas não dessa forma, porque essa forma é uma forma muito errada de se tratar. Citou o Urã, que o Urã até ajuda o Botafogo nessas questões de contratações, mas também empurra cada baranga, o seu Urã empurra cada baranga para o Botafogo, que a gente fica como? Desesperado. Rapaz, é o seguinte, ele falou que vai contratar um CEO, é meu irmão, falou que a gestão dele vai ser uma gestão profissional, vai contratar um CEO, esse CEO vai ter carta branca para poder trabalhar, esse CEO vai ser cobrado e pode ser até demitido, caso não esteja alcançando as metas que o presidente deseja. Muito interessante essa questão aí do CEO, que vai ter a carta branca para poder trabalhar. Outra coisa interessantíssima que ele falou é o plano de sócio-torcedor. Ele também tem algo diferenciado para o sócio-torcedor, falou que o sócio-torcedor é muito maltratado, e o sócio-torcedor, na verdade, é o principal patrimônio do clube, e é muito maltratado e vai ter que mudar tudo no sócio-torcedor, tanto para os sócios aqui do Rio de Janeiro, quanto para os sócios de outros estados do Brasil e até fora do Brasil. Segundo ele, tem um plano para poder fazer um sócio-torcedor diferente de tudo o que está acontecendo. Falou até das redes sociais, das mídias sociais, dos canais independentes do YouTube, ele falou que tem uma equipe que vai começar a tratar com os canais para poder liberar as informações, para poderem trabalhar em conjunto, para poderem trabalhar junto. Meu irmão, está muito bom para ser verdade, não é não? Fala para mim, não está muito bom para ser verdade essa historinha toda aí, essa maravilha toda? Falou que o Mufa Regi, agora no final do mandato, conseguiu liberar uma grana importante, que vai dar para o Botafogo caminhar no começo de 2021, até o final do Brasileiro. Então, essa grana que o Mufa Regi conseguiu liberar, que ele não quis detalhar de onde vem a grana, como essa grana vai chegar, mas falou que é uma grana, é uma receita que vai ajudar o Botafogo a caminhar no começo de 2021. Já está engatilhada e que vai dar condições de ele dar o pontapé inicial ali e começar a trabalhar as coisas no Botafogo. Falou de Felipe Neto na questão da comunicação, falou que de repente pode até conversar com o Felipe Neto, para o Felipe Neto passar algumas coisas, passar algumas dicas, dar algumas palestras, algumas orientações, e que está aberta a dialogar com todo mundo. Aí, meu irmão, chegou uma parte muito importante lá na Rádio Botafogo, na entrevista do Ducerzi. Meu irmão, eu vou deixar aqui no link, está aqui na descrição do vídeo aqui, vou deixar o link dessa live para você clicar e ver a live toda. São duas horas, muito boa a live. Show de bola mesmo. Seguinte, irmãos Moreiras Salles. Ele falou que não tem um bom relacionamento com um dos irmãos, mas com o outro, ele até conversa, já jantou, já falou sobre negócios que não envolveram o Botafogo. Mas não tem nenhum tipo de problema de procurar os irmãos, para poder os irmãos ajudar. Pelo que eu estou vendo, meu irmão, o cara quer abraçar todos os botafoguenses que querem ajudar o Botafogo e trazer todo mundo para poder fazer uma união, para poder fazer um Botafogo um pouco mais forte. Disse que os irmãos Moreiras Salles querem pegar o CT de volta, que a proposta já está na mesa, e que, segundo ele, se realmente ele ganhar a eleição no Botafogo, no outro dia, ele vai perguntar aos irmãos Moreiras Salles aonde ele tem que assinar para o CT passar para as mãos dos irmãos Moreiras Salles. E com isso, os irmãos Moreiras Salles irão colocar mais 50 milhões no CT, vão quebrar tudo, derrubar tudo que foi feito até agora, e fazer algo de uma qualidade que nunca se viu aqui na América do Sul, meu irmão. É isso aí, nunca se viu, vai ser top, segundo ele falou, que os irmãos Moreiras Salles vão botar o CT, o melhor CT que nós vamos ter aqui. E outra coisa, vai criar uma empresa que vai administrar esse CT durante 5 anos, durante 5 temporadas, os irmãos Moreiras Salles irão administrar esse CT, e depois esse CT volta para as mãos do Botafogo, tudo funcionando, tudo no esquema, tudo dando certo, tudo encaminhado, não tem como fazer besteira. Meu irmão, a entrevista foi muito interessante, ele falou diversas outras coisas, tocou em vários outros assuntos importantíssimos na questão da arbitragem, falou um monte de coisa. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da Rádio Botafogo, você clica lá, assiste a live que você não vai se arrepender. Galera, boa sexta-feira para você, fique com Deus, o Papai do Céu te guarde, te proteja, abençoe sua casa, sua família, está chovendo, toma cuidado, se for dirigir, vai devagarzinho, que a pista está escorregadinha. Tamo junto, fui, valeu rapaziada! Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910.